Sinta Ele passar Se você deixar pode sim te tocar Caminhando em nosso meio Disposto a salvar E também a muitos curar Não sei o Seu problema Angústia ou aflição Mas quem anda em nosso meio Quer tocar Teu coração Suas vestes tão brilhantes Tua face de poder Seus olhos penetrantes Olhos penetrantes de Jesus Sinta Ele passar Se você deixar pode sim te tocar Caminhando em nosso meio Disposto a salvar E também a muitos curar Um dia em minha vida Ele me tocou Uma nova criatura Hoje eu sou Suas mãos feridas Pelos cravos lá da cruz Mãos tão afáveis Mãos tão afáveis De Jesus Sinta Ele passar Se você deixar Se você deixar pode sim Sinta Ele passar Se você deixar pode sim te tocar E também a muitos curar Caminhando em nosso meio Sinta Ele passar 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 Amém.